Eu sou o homem A vida não dará sempre momentos felizes É inutile o meu destino, que vemos sempre joia É inutile pensar que não teremos dificuldades Mas tem dificuldade, eu te amo e eu Eu sou o homem Crescendo a viver, da che cosa? Ci renderemos sempre più conto Di come bisogna stare Eu trai o meu amor Que vivam numa roca selenca Mãe, ela não traí, eu te amo e eu E eu te amo e eu Eu te amo e eu Eu te amo e eu E eu te amo e eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL